A Sofia agora tá solteira de novo, né, Sofia, ou não? É. Não é, porque eu vou te falar, eu tenho um roteirista aqui no Grosélia. Ah, é? Só que, obviamente, eu leio os roteiros, eu dou uma olhada, né? Então ele me prepara a ver algumas coisas que, putz, tinha esquecido isso, é verdade. E tava lá, pra ele, você tá namorando ainda. Eu falei, ah, não, acho que não. Aí eu fui investigar mais, aí eu falei, meu, aí eu te pergunto antes. Eu falei, não, eu vou perguntar na hora. Não tá, tá, ou é um momento delicado? É, é um momento delicado, mas... Um momento delicado. Não. Oficialmente, não. Não, eu não estou namorando. Oficialmente, não. É, porque eu li uns negócios, realmente é terminado. Só que, eu vou quebrar o climão, eu vou lembrar de uma coisa muito foda. E esse dia, esse dia, eu tive certeza, rapaziada, que Sofia Espanha é uma mulher foda. E eu vou dar uma pingada aí. Eita! Caiu em você? Não, tá tudo bem. Não, tá tranquila. Sofia Espanha é uma mulher foda. Porque, assim, eu fiz... Foi uma situação que aconteceu, e a gente vai mostrar aqui. Foi uma situação que aconteceu, e, meu, se fosse uma menina fresca, se fosse uma menina que, ai, cheia de não me relis, tá, tá, ou podia ter dado merda, ou ia ficar meio bad, ou ia ficar chateada, ou ia não sei o quê. Mas a Sofia levou numa boa, fez piada com a coisa ainda. É o do Muka? Não é o do Muka, LOL. Não? Não. É o seguinte, vamos pôr o react aí, e a galera vai entender. É do seu ex, você vai entender o porquê. Tem aí, Vitão? Tá. É aqueles dois que eu te mandei depois, Vitão? Que medo. Eu vou explicar o contexto pra galera antes. O contexto é o seguinte, gravamos um vídeo, eu, João, eu fui numa festa das meninas da Emanuele, lembrou? Lembrei. Lembrou? Uhum. Eu fui numa festa das meninas, festa de aniversário da Emanuele e tal, da Maria e da Manu, e nessa festa, o João tava solteiro e tal. A gente era só amigo. Vocês eram amigos. Eu ficava com o amigo dele, ele ficava com outras meninas, era outra coisa. E aí rolou uma brincadeira do Dado, lá pra ver quem beijava quem e tal, e aí o João deu selinho numa menina. Só que esse vídeo ficou guardado, eu não achei que ia colocar no ar. Eu deixei ele guardado, que eu ia deixar pro meu canal secundário, eu sei que foi tendo job e tal, eu precisei deixar o vídeo pra depois. E aí perdeu o time. Aí eu falei, meu, soltar esse vídeo agora, seis meses depois. Aí a gente já tava namorando. Quase um ano depois de eu soltar esse vídeo. E aí, só que aí teve uma semana que tava sem vídeo, eu falei, eu vou soltar aquele vídeo, vai dar bom. E eu fiz. Só que aí, quando soltei o vídeo, ela já tava namorando ele. Só que no vídeo, ele tá beijando outra mina. No vídeo, ele é. E a galera de casa não sabia que era um vídeo antigo. Porque eu soltei naquela hora. Então a galera, meu Deus, ele traiu ela. Ele beijou outra menina. Nossa, virou um furdunço. Nossa, o tanto de WhatsApp que me mandaram nesse dia. Virou um furdunço. Você entendeu o contexto? Aham. Eles não tavam namorando. Eu soltei o vídeo seis meses depois. Eles já tavam namorando. Só que era um vídeo novo. E a galera achou que era da semana. E aí, meu, traiu. Mano, fizeram um inferno, velho. Que ele tava traindo. Eles tiraram de letra. Eu achei legal. Porque eles poderiam fazer pronunciamento. E falar sério. Não, mas, mano. Eles tocaram um foda-se. Fizeram piada no Twitter. Me aloprou. Vou matar o Muca. Foi da hora pra caralho. Temos a ceninha aí? Põe aí, Vitão. Grande Victor. Meu Deus. É, do dado. Coloca aí. Vocês estão namorando? Não estou. Só ficando. Não sei. A gente é amigo. Eu vou pegar um dado. Vocês aguardam um minuto aí. Pera aí. Ele que vai jogar o dado. Cara, foi só do pijama, né? Aí, ó. Nossa, que ti é. Não, tá uma loucura essa música. É, like, like, like. Aí, ó. Felicidade. Que é isso, Muca? Ah, não foi semelhinho, não. Foi bem. Não foi semelhinho. Não foi semelhinho. Não foi semelhinho. Não foi semelhinho. Pera aí, seu peguete. Aí, ó. Essa louca aí. Foi isso. Entenderam? E daí saiu esse vídeo. É. E vocês estavam namorando. Como é que foi isso? Conta pra mim. Porque eu vi de fora. Aconteceu. Mas conta como é que mandaram pra você. Como é que foi o negócio. Então, a galera ficou me mandando, tipo, ah, tá traindo e tal. Mas, tipo assim, eu só expliquei pra galera. Fiz piada mesmo, zoeiro. Ele lembrava disso ou não? Lembrava. Lembrava? Não, então a gente lembrava, né? Ah, tá. Mas vocês acharam que o vídeo nem ia mais pro ar, né? Mano, tipo assim, a gente pesquisou e tal. Aí, tipo, na semana não saiu. A gente, ah. Não vai sair, já era. Acabou esquecendo, tá ligado? E a hora que você viu? Você abriu, você falou assim, o cão arrombar. Eu falei, nossa, um vídeo. Um vídeo, não é possível. E o João, ficou de boa? Ah, ficou, né? O João não liga. Ele é... Também é. A gente não liga muito, né? Tipo, a gente sabe que não foi na época. A gente sabe que... Sim, claro. Então, tipo, a gente tá tranquilo. Então... E eu nem, tipo assim, eu nem me liguei. E eu nem sabia também quem tá no moro, quem não tava. Não, mas tipo assim, querendo ou não, como era uma festa, era festa da... De quem? Era a festa das meninas, das Marias. Então, como era a festa delas, as pessoas, tipo... É que às vezes a galera não tem o time, né? Mas tipo, eu pensaria, pô, mas essa festa foi há mil anos. O Muka tá soltando vídeo agora, mas essa festa, tipo, já passou um tempo. Então, isso realmente faz tempo. Mas às vezes a galera não tem esse feeling de, tipo, essa festa não foi essa semana. Você soltou, todo mundo acha que era hora. É, claro. Depois é óbvio, a galera viu que realmente era o vídeo mais antigo, que era o aniversário das meninas. Aí, virou piada só. Eu só pensar também, ninguém trairia abertamente em um vídeo do... É, vai estar lá, eu vou estar lá filmando, o cara tá vendo, jogando um dado e namorando. Óbvio, eu ali com o microfone, óbvio que não, né? Eu tava no fundo do vídeo também, então, tipo... Cor na mansa. Falaram isso? Que você tava de cor na mansa? É, então, brincaram lá, eita, eu tô deixando. Caraca, ainda é liberável, é um relacionamento... Eu sou uma boa namorada. É um relacionamento, como fala, é poligâmico? Aberto, né? Aberto, poligâmico. Não, é que é monogâmico, acho que é quando é... Uma pessoa só, né? É, isso. Entendi. O senhor era... Só vocês dois mesmo, né? É fechado, Deus me livre, relacionamento poligâmico. Fechadaço, tá ligado? É, não há pra nada. E vocês são brós, eu vi que vocês são brós, vocês que fazem muita coisa junto ainda, né? É, não, a gente sai junto, sai todo mundo, assim. É, a gente sai junto, tipo, mano, o João é da hora, tá ligado? Acabou que ele virou meu amigo também, e eu também não, tipo, não era muito próxima dele, né? E aí, virou amigo todo mundo, então, tipo, quando tem rolê alguma coisa, a gente combina de ir junto. Ó, mas esse negócio, vamos lá, esse negócio de sair com ex-amorado ou ex-amorada, é complicado. Eu vou dar meu ponto de vista. Pode dar sua opinião. Você está vivendo isso, você vai me contar. Porque, assim, eu tenho a carne um pouco fraca, então, se eu saio com uma ex, às vezes que eu vi minha ex, faz tempo, faz mais de 10 anos que eu namorei, né? Eu namorei 4 anos. Quando terminou, não tem muita intimidade que você tem com a pessoa, porque você já conhece tudo da pessoa, você está junto, e aí você sai, e aí, eu pegava ela quando saía. Não tinha como, não. Se via, dava um tempinho e tal, e ficava. Só que acontece, se você já está muito bem resolvido, os dois, e já não existe mais aquele amor, você consegue levar. Agora, se tem um sentimento, na hora que eu ficava com ela, eu sentia que ela dava uma esperança de voltar, e tudo mais. E aí, se machucava. E aí, fazia mais mal do que bem. Entendeu? Mas, se está muito bem resolvido, ok. Agora, por exemplo, vocês saem juntos. Será que... E se você fica com outro cara, e ele está no rolê? Não. Aí não rola, né? Não, é meio falta de respeito também, eu acho. Então, entendeu? É. Então, é uma saída, mas você não tem total liberdade também, quando sai com ex. Mas é porque a gente não sai, assim, para ficar com outras pessoas. Você está querendo limpar a barra dela, você está falando... Não, mas é porque, tipo assim, quando a gente sai, a gente não sai, por exemplo, ah, vou ficar com o fulano, tá ligado? Vou passar o rodo. A gente sai, tipo, no geral mesmo, a gente sai mais para curtir, tipo, a galera, o grupo. Para dar risada, ficar entre vocês mesmo. Eu sinto o João e a Sofia, assim, muito bem resolvidos, acho que é porque eles já eram amigos, então, tipo, já tinha essa coisa da amizade. E também não faz sentido você parar de ser amigo da pessoa porque você está terminando com ela. Eu, por exemplo, mano, eu não gosto dessas paradas de terminar brigado, sabe? Eu acho meio paia. Não faz, né? Até a hora que um namorado dá uma namorada. Aí vamos ver se a amizade continua. Não, pior que não... Ah, daí... É, não sei. Da minha parte, eu sou suave, assim. Mas claro que da sua parte você é suave. Você namorou ele? Quem namorou foi ela? Não, mas é porque eu também, né? Tipo, a gente tem uma bagagem também. Ah, entendeu? Tem o quê? O que foi? Ah, o João está no chat, inclusive. Ah, deixa eu... Cadê? Deixa eu ver aqui. Ele está no chat. João Dias está no chat. João, bota aqui na minha. É nóis. Aparece aqui um dia, pô. O senhor está convidado também para vir aqui. Aparece aqui agora. Quer vir agora, João? Já está com saudades dele? É isso? Eita. João, onde você está? Se quiser aparecer agora, João... É, pode vir. Venha. Será muito bem recebido. A gente, inclusive, tem uma cadeira aqui ao meu lado. Você vai sentar ao meu lado aqui no lugar do Wordox. E você, inclusive, João, a Sofis manda o endereço para você aqui no WhatsApp. Tá bom, João? Deixa eu ver se ele vai falar onde ele está.